Com Olivier Bonamici E hoje vamos falar de um jogo que deixa os adolescentes e não só as crianças também loucas, que é o Minecraft Porquê que vamos falar disto? Porque está a fazer anos, não é? 15, certo Olivier? Bom dia, a primeira resposta da pergunta é a lentidão para mim A lentidão A lentidão nas pessoas Não aprecias numa mulher Ah, lentidão Ah, lentidão Ao mesmo tempo parece que estás entusiasmado Lenta, se eu preparar lenta, tudo Não consigo É horrível Meu Deus, imagina Estava com esta aqui empalada É uma espécie de, sim, 15 anos Faz 15 anos é um jogo de computador Eu diria que é uma espécie de Lego virtual Eu acho que é exatamente parecido com o Lego Ou então, quando temos areia e fazemos uma construção E portanto é isso, construímos edifícios construímos casas e liberdade total, criatividade infinita E o cuno é que o grafismo é, como diria isto, feio Já viram? Não é de feio, é tosco É tosco, tens razão É, mas eu acho bonito, sim Mesmo assim, é um dos três jogos mais vendidos de sempre O terceiro é o jogo da Wii, o Wii Sports O segundo GTA V E o primeiro, então O primeiro da história É o Minecraft E foi inventado por um sueco Marcos Persson Que vendeu a sua invenção à Microsoft Em 2014 Por 2,5 mil milhões Impressionante A gente não tem que fazer mais nada na vida 2,5 mil milhões E ele enviou um tweet pouco tempo depois Dizendo Estou em Ibiza A fazer a festa E nunca me senti tão sozinho Mesmo assim, após ter recebido dinheiro Nunca me senti tão sozinho Os amigos continuam a trabalhar, não podem ir com ele para Ibiza Exatamente O que é também muito gira neste jogo É que, lá está, podemos construir uma casa Mas jogamos com amigos, com outras pessoas As pessoas também conquistam uma casa E o que faz um jogador de Minecraft É que, quando não joga, muitas vezes Ele vê os outros a jogar no YouTube, por exemplo E por isso há uma grande indústria à volta Uma indústria, e não só Porque há de genial no Minecraft Que é uma biblioteca virtual Ela foi feita pelos Repórter Sem Fronteiras Durou três meses Doze milhões de blocos Para a construção E lá dentro, é real Há artigos, livros censurados Como, por exemplo, na Rússia Técnica Magnífico Portanto, é uma biblioteca virtual Não é? Onde tu podes encontrar muitos artigos Em prol da liberdade Pronto Microsoft, que em breve Vai estrear um filme Sobre Minecraft Como aconteceu no ano passado Com Super Mario Sim E desta vez, a personagem principal Sabe como é que se chama A personagem principal de Minecraft? Como? Não sei, não sei É Steve É Steve Exatamente Exato Que é um boneco que tem a cabeça Em forma de Cubo Quadrado Cubo Vamos ver que atores vão escolher Para ter a cara do cubo Vamos ver Vamos ver Mas é o casting Não dá Tem a cabeça redonda Devia ser o Kubrick A fazer este filme Ai, muito bom Até já Não dá pra ter Que é isso T tool Segura